Presidente da República Francisco Guterres Luolo, Laran Taridu, também é uma barra que interpreta a Constituição do Iridi da Cnihacara, onde é uma sustentação política e aí, Laran. Há foi na abertura do 2º Congresso do Comitê 12 de novembro, em Berlauia Centro, Convenções Lili, terça-feira, Presidente da República Francisco Guterres Luolo Hatetem. Sente Laran Taridu, também é uma sustentação política e aí, Laran. A gente interpreta a Constituição do Iridi da Cnihacara, baseia a base na política do Partido União. O processo, já no início, com a nova formação, vai ter enrolar o mandato 2017 e 2022, depende do si já não e nem, em minha condição política da Cnihacara. A Ocaria que está com a local, nunca interpreta a Constituição do Iridi da Cnihacara, que é a agenda política, capítulo e da Iridi da Cnihacara. A gente tem que ter enrolar o que é a agenda política, que é a agenda política, que é a agenda política, que é a agenda política. A oposição, deve se criar diálogo ou de solução na tensão política e arrailaram. Albito Alves, Jaime dos Santos, XMN.